Tá valendo? Eu estou aqui na residência do meu amigo Maciel do Acordeão, olha pra carichão, olha. Esse aqui vai direto pro meu canal no YouTube. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva agora. Pedro Ima, na verdade oficial. E o amigo Tiago do Acordeão já trabalhou comigo. Junturamente, quem sabe, né, ele trabalhou de novo. Fazer uma música pra todas as mulheres apaixonadas do meu Brasil e os caras raparieiros. Eu ligo assim, ó. A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais a minha noite. Se chega o segundo de madrugada. Você já não é mais doante. Se o povo já não quer saber o meu. Você não sabe mais os meus problemas. Nem me deixa resolver os seus. Vai, Marcelo. Não deixe o mundo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. E a vida não tem graça sem você. E a vida não tem graça sem você. Lembrou de nós nos conheceram. A vida não tem graça sem você. Havia mais desejo em seu olhar. Aquele nosso beijo atrasado. Tua roupa de louca é descanso Hoje tudo isso está morrendo E a língua não tem valor Você com essa sua indiferença Dá até mais poucos o nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena nem te perder A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Puxa o forte aqui Aí que a brincha da pretinha A vida não tem graça sem você 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 Você não sabe mais os meus problemas Nem me deixarei do meu céu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vai a pena nem te perder A vida não tem graça sem você 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 Não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Meu amigo Oceano Cid da Vovó Joia E minha patroa excelentíssima Vovó Joia Grande beijo da Moçada Maranhão Meu amigo Raimundo e sua amada TT Valeu gente Um beijo às beijas e novetes Uh! Opa!